Uma leitura descuidada e desprovida da direção do Espírito Santo faz algumas pessoas tomarem a conclusão errada e equivocada de que Deus é cruel, de que Deus é mau. Ao olhar para o sofrimento do povo de Deus neste livro, evoca-se em nós uma famosa pergunta que os filósofos existencialistas fazem até hoje e não conseguem responder. Deus, onde estás? Se Deus é bom, por que o mal existe? E aí há uma contradição na mente dessas pessoas que são incrédulas e que não se deixam ser tratadas pela palavra de Deus e elas tomam duas conclusões precipitadas. Se Deus é bom e o mal existe, é porque ele não tem poder suficiente para resolver o problema do mal. Ou se ele tem poder suficiente para resolver o problema do mal e não resolve, é porque ele não é tão bom assim como dizem. Porém, nós cremos que Deus é onipotente, todo poderoso e cremos que Deus é onipenevolente, todo bom. Não há maldade em Deus, de nenhuma maneira, em nenhuma instância. Deus é todo bom. Nós aprendemos que a sua benignidade dura para sempre. Sua fidelidade de geração em geração. Misericórdia se renova a cada manhã. Justiça se eleva até o céu. Verdade é perna e imutável. Então, todos os atributos de Deus não são perenes, porque há coisas perenes, mas que se acabam. Os atributos de Deus são eternos, completos, íntegros. Deus não tem data de expiração nem prazo de validade. Ele era, é e há de vir. Glória a Deus.